Os alemães têm um jeito muito diferente de falar com as mãos. Quando pressionam o dedão assim, é porque desejam sorte a alguém. No caso desse outro gesto, é quando querem dizer que duas pessoas são muito próximas, inseparáveis. Bem o contrário do nosso brasileiro, não é? É porque você ainda não viu como eles contam. Isso é um. Isso é dois. E alemão que alemão pede três cafés desse jeito aí. E se ele fala que alguém é meio louco, desengonçado, não é com o dedo indicador girando perto da orelha, não. É dessa forma. Ou dessa. Outro detalhe importante. Se você for fazer alguma palestra ou apresentação na Alemanha, não espere aplausos no fim. Alemães, em vez disso, dão socos na mesa para agradecer. Tchau. 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 Tchau.